Oxê, o gol salaprou da semana está internacional. Quer dizer, mais ou menos. O Neto Veiga do Marechal nasceu aqui no Brasil mesmo, mas ele se naturalizou para a Araguaio depois de jogar por lá. Independente do país, olha de onde ele marcou esse golaço. Quase 40 metros de distância e a bola ainda foi no ângulo. Se o Neto Veiga chuta mais longe, era capaz da bola cair lá no Paraguai mesmo, hein? Bela piada. Com essa pintura, o Neto Veiga ficou com o gol salapró da semana e ainda ajudou na goleada de 4x0 do Marechal contra o Tubarão. Bien de más, Neto!